Música No alto vale do rio Itajaí, centro de Santa Catarina, a natureza caprichou. A região tem pequenas propriedades rurais, fragmentos de mata atlântica e belas cachoeiras. Sons das águas e dos pássaros dão boas vindas aos visitantes. Música Neste ambiente de simplicidade, foi moldado o coração e o caráter da pedagoga Miriam Tornove, a primeira ambientalista de carteira assinada do estado sulista. Aqui, a descendente de alemães, aprendeu a amar a terra que depende desde cedo. Criança, fez greve de fome porque não queria comer os animais caçados pelo pai. Por outro lado, meu pai também foi a pessoa que me mostrou a beleza da natureza, né, que os caçadores também enxergam além da caça. E eu ia pescar com ele no rio. Então, lógico, eu nunca gostei de pescar, mas gostava do fato de poder andar na canoa, sentir, assim, aquela paz que existe quando você navega no rio. E tem a minha mãe, que sempre foi a pessoa que cuidou e que gostava muito de flores. Miriam passou a protestar contra o corte da floresta, a poluição do ar, a contaminação dos rios por agrotóxicos. Em 87, junto com o marido, Vipold Schaffer, com quem tem duas filhas, fundou a APREMAVE, Associação de Preservação do Meio Ambiente do Alto Vale do Itajaí, hoje com mais de 300 sócios. A APREMAVE surgiu por conta de uma indignação que um grupo de pessoas sentiu pela devastação que estava acontecendo numa terra indígena de Ibirama. A APREMAVE brigou pela criação de unidades de conservação, como o Parque Mata Atlântica, no município de Atalanta, e a área de relevante interesse ecológico da Serra da Abelha, em Vitor Meireles, onde cerca de 8 mil araucárias sobreviveram à desenfreada exploração madeireira do último século. Além disso, investe no plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para a recuperação de áreas degradadas. O viveiro de mudas nasceu no quintal da casa da Miriam. Os agricultores da região, não só da região, mas de outras regiões também, eles não tinham essa preocupação com as questões ambientais. E com todo esse trabalho que a APREMAVE tem feito ao longo desses anos, de conscientização, de também trazer novas alternativas, teve uma mudança significativa. No sítio Serra do Pitoco, Miriam criou a propriedade legal. Aqui a associação mostra por que é referência nacional em planejamento de propriedades, ao conciliar produção agrícola com conservação ambiental. Erva mate e pitangueira são plantadas no meio da mata. A agrofloresta conserva o solo, assim como a agricultura orgânica, sem uso de agrotóxicos. A tangerina produzida no sítio é uma delícia. A mata ciliar, no entorno do rio, foi toda plantada. E num espaço de apenas 3 hectares, foi criada uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, para proteger a Mata Atlântica. Colocar uma planta no chão, ver essa planta crescendo, planejar uma propriedade, e uma paisagem, lidar com pessoas que também vão fazer coisas parecidas, faz com que você veja a vida de novo brotando, a vida prevalecendo, e a natureza reagindo àquilo que você propõe para ela. Além de produzir livros e vídeos educativos, nos últimos 15 anos, Miriam Pornov coordenou a rede de ONGs da Mata Atlântica, que envolve ambientalistas de todo o país. Por conta disso, mora em Brasília. Todo o trabalho visa prioritariamente a conservação da floresta com araucárias. Entre os ecossistemas que integram a Mata Atlântica, é o mais ameaçado de extinção. Restam menos de 3% do que havia originariamente dessas florestas. Miriam liderou o movimento para tentar impedir a construção da usina hidrelétrica de Barra Grande, na divisa de Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul, justamente para proteger as araucárias. Em 2001, o relatório de impacto ambiental apresentado pela empresa construtora, dizia que na área que seria inundada para a formação do lago, só existiam pequenas culturas e campos com arvoredos esparsos. Era mentira. E ainda assim, a usina saiu do papel. Foram perdidos mais de 5 mil hectares de mata nativa, de uma área que o próprio governo federal considera de extrema importância para a conservação biológica. A ambientalista sofreu a derrota. Mas ainda assim, acredita que essa história trouxe ganhos. Logo após o evento de Barra Grande, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBAMA, pela primeira vez, disse não para uma usina hidrelétrica no Tocantins, no caso de Ipoeiras. Isso foi inédito. E a lei de gestão de florestas públicas, também incluiu um artigo, que chama Artigo Barra Grande, que é exatamente um artigo que vai possibilitar agora que técnicos ou pessoas que fazem laudos fraudulentos possam ser criminalizados. Isso não existia antes na legislação. Nessa luta, os homens ainda são maioria. Mas Miriam, que já foi até ameaçada de morte por contrariar interesses econômicos, se vale da força feminina para continuar apostando nos sonhos. A gente briga pelas causas. Talvez com um pouco mais de engajamento, que é uma característica feminina. não desiste fácil, não perde a esperança. Acho que o sonho é ver um Brasil que consiga preservar a sua identidade cultural, a sua identidade social, a área de meio ambiente, e com isso tudo, ter também uma base de desenvolvimento econômico que eu acho que é totalmente possível. e com isso tudo, o meu nome é assim, que eu quero aceitarismos aliás, preciso potencial e desenvolver anúnas. T mira e deNEQ